Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da nota de crédito do Brasil, o rating do Brasil, que subiu de BB- para BB. O que isso significa? Por que isso aconteceu agora? Quer dizer que o governo Lula está indo bem mesmo? Que a nota subiu por conta do governo Lula? Não, meu amigo, os caras subiram a nota por causa das reformas feitas no governo Bolsonaro, e inclusive criticaram a política econômica do Lula no aviso deles. Mas é lógico, você não vai ver essa informação na mídia tradicional. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, o cálculo econômico é impossível no socialismo, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa. É uma boa notícia, não é notícia ruim não, notícia boa. A nota de crédito do Brasil é uma classificação de crédito que as agências de risco fazem. Então tem várias agências de risco. As principais são a Standard & Poor's, a FIT e a Moody's. São as três principais. Então a classificação é mais ou menos a mesma. É diferente os símbolos que eles usam aqui. Tem uns que usam BA mais, BA menos, não sei o que lá. A FIT usa essa classificação. A mais alta qualidade de crédito, ou seja, não tem nenhuma chance de sofrer calote, coisa e tal. Até D, que seria inadimplência, ou seja, o país que está no calote. Então tem vários níveis aqui. O Brasil atualmente estava no BB menos, grau especulativo, e subiu um nível para BB. Então assim, é uma coisa positiva. Por quê? Porque quando fundos de investimento e grandes empresas vão fazer o planejamento delas de investimento, elas incluem nesse planejamento de investimento comprar títulos, ou fazer investimento em empresas em determinados países. E o quanto de dinheiro que vai ser investido depende dessa nota de crédito. Então quando a sua nota de crédito sobe, existe uma perspectiva dessas empresas investirem mais no país. Quando a sua nota cai, esse investimento diminui. Então o que aconteceu foi isso. Essa subida é uma subida pequena, não é nada significativo. Não deve fazer uma enorme diferença no final das contas. Mas faz sim alguma diferença, aponta no sentido positivo desse negócio. Agora, a grande ironia da coisa é que já está o Haddad falando, não que o Haddad é a FIT melhorou porque tem harmonia entre os poderes, e agora vê melhora na economia e coisa. Estou querendo dizer que foi o governo Lula que fez isso daí. Mas se você pegar a nota da FIT, que explica por que eles mudaram essa nota, por que eles elevaram a nota, ela fala que justamente foram as reformas realizadas no governo Bolsonaro, principalmente a independência do Banco Central. Olha só, que o Lula foi contra, que o Lula quer derrubar agora, está tentando a todo custo derrubar o Campos Neto da presidência do Banco Central. A reforma da Previdência, o conjunto de reformas que foi feito econômicos no governo Bolsonaro. Isso que contou como positivo. Entre as medidas tomadas pelo Executivo, a FIT destacou a reforma da Previdência e a independência do Banco Central do Brasil. E aí, ela criticou o governo Lula. Falou, o novo governo esquerdista do Lula, com esses termos, defende um afastamento da agenda econômica liberal dos governos anteriores. A FIT espera que o pragmatismo e os freios e contrapesos institucionais mais amplos evitem desvios radicais de macro ou micropolítica. Coitados deles, né? Eu não sei se eu fico com pena ou se eu mando para eles a notícia, que infelizmente não vai ser possível. Esse barco já partiu há muito tempo. O Lula já está com um buraco cada vez maior no orçamento brasileiro. O governo brasileiro já está com dívida cada vez maior. E não passa nem pela cabeça do Lula a hipótese de diminuir o tamanho do Estado. Não, o Lula é um comunista. Ele quer implantar o comunismo. Ele acha que o comunismo é o certo. Que você tem uma estrutura grandona com planejamento central e coisa e tal. Que é isso que resolve o problema. Não adianta tentar convencê-lo de outra coisa. Ele acha que é o Estado que gera investimento, que melhora a vida das pessoas, que aumenta o dinheiro em circulação. Não, o Estado não faz nenhuma dessas coisas. O Estado é só uma entidade, uma fiosa que rouba a sociedade de forma geral para enriquecer o pessoal que está lá dentro do Estado. Então, enfim, aqui ó. Parece improvável que Lula busque grandes reversões das reformas liberais promulgadas nos últimos anos, reforma trabalhista, privatização da Eletrobras, ou será incapaz de fazê-las devido a freios e contrapesos. Por exemplo, o projeto da lei de saneamento e tentativas de mudança foram bloqueadas pelo Congresso. Ou seja, o que a FIT está dizendo é que ela elevou esse nível da nota justamente porque percebeu que o Congresso mais à direita está segurando a ânsia estatizante do Lula. Então, não deixa de ser um contrassenso. E uma tristeza, no final das contas, porque o mérito disso tudo aí é do Paulo Guedes, que fez as boas reformas econômicas no Brasil. Mas você pode ter certeza que a grande mídia, a Rede Globo, o pessoal aí da imprensa tradicional, certamente vai fazer merda, certamente vai dizer que não. É, olha só, o Haddad, ele fez a harmonia entre poderes. Eu já expliquei para vocês o que é esse negócio de harmonia entre poderes. Isso é uma lorota. Não. Poder foi feito para brigar um com o outro. A ideia é essa. A república, a ideia da república é justamente que antes você tinha o quê? Você tinha um rei que mandava em todo mundo. E isso é ruim. Por quê? Porque o rei acaba fazendo merda e acaba levando a sociedade toda para merda. A ideia da república é você ter poderes que justamente um briga com o outro de forma que ninguém tem um poder absoluto. Esse negócio de harmonia de poder é a mesma coisa que dizer que a gente estava regredindo uma monarquia absolutista. Não, ninguém quer harmonia entre poderes. Enfim, a gente ainda tem, por enquanto, o congresso se opondo ao governo Lula. Vamos esperar que essa oposição continue. Mas, infelizmente, ou seja, esse aumento da nota é apesar do governo Lula, não por causa do governo Lula. E vamos ver quanto tempo eles conseguem segurar isso. Eu não deixo de ver uma certa má vontade aqui. Eles poderiam ter aumentado essa nota ano passado, por exemplo, mas eles sabem que isso ajudaria a eleição do Bolsonaro. Preferiram segurar para elevar esse ano. E olha no que deu. Olha a tristeza daí. Enfim, vamos ver. Ah, melhorou a economia. Ótimo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau, tchau.